Vamos agora aumentar a assertividade do nosso robô Zero Loss Plus, estamos aqui em conta real, beleza? Robô parado, vamos buscar aí a rodada de 9 dólares, beleza? Com stake de 10, tá bom? E quando ele aparecer 7 dígitos seguidos, ele vai dar entrada no oitavo, aumentando a assertividade do nosso robô Zero Loss Plus. Beleza? Vamos dar o start aqui, dei o play, ele já vai começar ali a contagem, estamos aí em conta real, beleza? E ó, já começou a contagem ali, e daqui a pouco a gente volta, hoje é dia 16 do 4, às 21h54, beleza? É isso aí, vamos aguardar ele bater mais uma meta aí de 9 dólares, mais um ciclo de 9 dólares com o nosso incrível robô Zero Loss Plus. Aí pessoal, pra provar que é real, alguns minutinhos depois, ó, olha aí, meta batida, mais um ciclo aí do nosso robô incrível, Zero Loss Plus. Olha aí, meta batida de 9 dólares, conta real, tá bom? Vamos dar uma, até tirar uma foto aqui, né, pra gente poder postar, olha aí. Meta batida, mano, isso aqui é insano, ó, 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 tá? Vamos dar o ok aí, ó, meta batida, e vamos agora, ó, dar o ok aqui pra ficar bonito. Olha lá, 9.22 de lucro, beleza? Do nosso robô Zero Loss Plus. Então, ó, vamos lá, mostrar aqui a configuração pra vocês que pediram, tá? É, tô rodando outro robô aqui, já tá lucrando lá, deixa eu ver na outra conta lá, já deu um in ali. É, vamos lá, eu coloquei a assertividade dele pra 7 dígitos, e ficou melhor, porque ele ficou 1x1, ficou mais assertivo. Deu uma entradinha de 10, ó, perdeu a primeira, mas ganhou na segunda, recuperando o prejuízo e dando lucro de 9 doletas. Vamos que vamos. Então, galera, isso foi agora, tá? É, que a gente operou aqui com o robô Zero Loss Plus, né? É, a gente tá, tô conversando com os alunos lá da Central Bots, né, no plano anual, que tem um grupo exclusivo, né, no Telegram. É um grupo de alunos VIP, e lá a gente, eu passo tudo pra eles, os bastidores, tudo aquilo que eu tô fazendo. Eles dão opinião, eles, como é um grupo mais seleto, pequeno, né, menor, a gente consegue conversar melhor, e eu consigo passar pra eles. Eles conseguem também me passar o feedback, né, do que tá ocorrendo, e graças a gente ter conversado aí esses últimos dias, a gente conseguiu, com o nosso programador em tempo recorde, né, dele criar o robô Zero Loss Plus. Como é que funciona esse robô Zero Loss Plus? O Zero Loss, que você já sabe, ele é excelente, ele trabalha nos dígitos zero, né, você define quantos dígitos zeros, ele aparece e ele dá a entrada no próximo. O Zero Loss Plus, só que assim, o que acontece? O Zero Loss, a entrada que você dá, ele ganha 10%, o que é excelente. Só que o Zero Loss Plus, a entrada que ele dá, ele ganha 96%, aproximadamente, quase 100%. Por que essa discrepância toda? Porque o Zero Loss Plus, ele trabalha no mercado de paro ímpar, né, então, o que acontece? Como é que ele trabalha? Você configura ele pra, por exemplo, quando aparecer no mercado volatility 100, sei lá, qualquer um que seja, aparecer, por exemplo, uma sequência de sete, de seis números pares, ele entra no próximo. Se você diminuir, ah, quando aparecer quatro números pares, é muito fácil, acontece, se você olhar aí, em menos de um minuto vai aparecer quatro números seguidos pares. Então, você, se você trabalhar com um timing menor, você vai diminuir a assertividade, do Zero Loss ele vai perder mais. Agora, você aumentando o timing, conforme eu fui fazendo aí, todos os testes que a gente fez aí nos vídeos em conta real, botando o timing pra cinco, pra seis, pra sete, cara, a assertividade dele chega aí próximo do Zero Loss mesmo, faz jus ao nome, é por isso que é o nome dele, né? Então, é muito, mas muito top, tá? Muito top esse robô. Você trabalha aí, né? Eu acabei de fazer aí, eu faço vários ciclos de nove dólares, né? Só que nesse ciclo, o último que eu fiz, como eu queria fazer rápido, eu fiz em oito minutos, noventa e seis reais, foi incrível. Ele bateu dezesseis dólares aí, em oito minutos, eu tenho isso gravado, documentado, eu postei uma parte do vídeo pra vocês aí. Ele vai ser um conteúdo lá do meu canal do YouTube, já tô adiantando pra vocês aí, o que é muito legal. E a notícia boa é o seguinte, tá? Você que tem o curso Tubobinary, cara, aproveita o final de semana pra estudar, show, pá, beleza, beleza, pô, estuda, beleza. Cara, não vê agora nada de Central Bots, senão você vai ficar maluco, você não vai dormir, tá? Estuda o conteúdo do curso Tubobinary todo, bota em prática, começa a testar em conta real. Agora, o curso já tem dois meses, o curso Tubobinary. Tem alunos aqui que já finalizaram o curso e já estão ganhando dinheiro. Pra vocês que já finalizaram o curso, tá, já estudaram, já fizeram os testes, tudo, já, né, terminaram o curso Tubobinary, aproveita a promoção que vai ser feita agora, na segunda e terça-feira, que é o quê? O robô Zero Lois Plus, quando você comprar Central Bots, tá, centralbots.com.br, que é um produto à parte, pra liberar todos os outros robôs, tá, você paga lá, por exemplo, escolhe lá o plano mensal, que é 89 reais por mês. Beleza, ele vai liberar o Zero Lois Plus, esse novo robô. O plano trimestral também, o plano anual também, claro. Só que depois de terça-feira, o Zero Lois Plus, assim como o robô Pipoco do Trovão, que é o meu melhor robô, eles somente vão estar disponíveis, o Zero Lois Plus somente vai estar disponível no plano anual, tá? Se você tiver condições e puder comprar o plano anual agora, mano, arrebenta, vai, porque eu quero te encontrar lá na nossa comunidade VIP do Telegram, é um grupo de alunos premium, tá? Onde a gente, cara, ali a conversa é no outro patamar, no outro nível, eu compartilho aqui o meu making of do que eu tô fazendo, eu peço dicas pra eles, a galera compartilha ali os setups específicos, né? Eu falo, galera, eu tô fazendo isso, faz isso, isso, isso. É um grupo onde eu posso dar muito mais atenção, devido a ser um grupo mais restrito, né, de pessoas que já estão aí num outro patamar, né, de operação. Já terminaram o curso do Binary, já querem ascender pra um novo patamar. Então, até terça-feira agora, tá? Você pode comprar a Central Bots, a R$ 89,90, e vai ganhar o Zero Lois. Com todos os outros robôs que tem lá, beleza? Menos o Pipoco do Trovão. Agora, já quer ganhar o Pipoco do Trovão, mas, que é o meu melhor robô, mais o Zero Lois Plus, tá? Você tem que adquirir aí até terça-feira qualquer plano da Central Bots que vai liberar pra você o Zero Lois Plus, tá bom? E depois de terça-feira, o Zero Lois Plus vai ficar exclusivo do plano anual. Que, cara, se você tiver um cartão de crédito, na boa, sai muito mais barato. Você paga R$ 89, vai sair R$ 66 por mês, tá? Pô, tu deixa de jantar aí, de comer uma pizza, fazer um jantar aí com a tua família aí. Você economiza aí, pô, um jantarzinho no mês pra tu ter a Central Bots liberada pra você, pra você poder pagar e fazer quantos jantares você quiser pra tua família. Seguindo o gerenciamento, é claro. Mas você pode ter certeza que você vai estar com acesso a mim, direto, lá no grupo do Telegram. Eu respondendo as suas dúvidas lá no nosso grupo de alunos, tá bom? E vai poder pegar, beber água da fonte. Quem chega primeiro, bebe água fresca, como eu falo pros meus alunos, tá? Pra poder beber água da fonte ali e poder pegar as primeiras e únicas informações mais relevantes ali pros robôs da Central Bots. Novos robôs que a gente vai testar, eu vou jogar lá pra vocês, tá bom? Então, eu espero você lá no nosso grupo de alunos VIP. E compartilhar com vocês outras estratégias, que daqui a pouquinho eu vou gravar mais outro vídeo. Mas é lá pro pessoal da Central Bots, tá? O grupo de alunos eu vou gravar mais um vídeo com outra estratégia do Zero Loss Plus, que é muito top. Vamos que vamos, eu vou deixar abaixo desse áudio aqui, tá? Um link pra você poder ir lá pra Central Bots, tá bom? E amanhã o nosso suporte, amanhã o grupo vai abrir, se eu não me engano. A gente contratou hoje mais três pessoas, tá? Pra poder ajudar aí no suporte, na resposta aí pra vocês. Pra cada vez mais a nossa comunidade cresça de maneira sustentável, cresça de maneira podendo ajudar de fato. Cada um de vocês que tá aqui, eu sei que tem gente que tá aqui nova, cara. Aqui, poxa, não tem a mínima experiência. Então, esquece Central Bots agora. Você tem que estudar o conteúdo do curso do BoBire, beleza? Estuda, estuda. Agora, você que já deu um passo a mais, já terminou de estudar, excelente. Vambora pra Central Bots, eu te espero lá no grupo de alunos VIP, beleza? Um excelente final de semana a todos. Amanhã a gente se vê. Deus abençoe a todos.